E o MC Daniel que não resistiu a morena Lorena Maria e acabou se declarando e pedindo ela em namoro, mano, se liga só Eu amo muito essa mulher, que ela viu como da minha vida, que eu sou muito fã dela E queria saber se ela quer namorar comigo Com um anel de Noronha Me chama de Curupira Você aceita? 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 Tá vendo, Márcio Filho? Aprenda Tchau